Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite, a força de um polivitamínico completo. Vejam agora a entrevista com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. Senhoras e senhores, o Alerta Nacional recebe o deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro. Bem-vindo. Obrigado, Siqueira. Pra sua visita. Deputado, eu vou direto. São Paulo hoje teve um crescimento absurdo de 30% dos moradores de rua. Essa informação é verídica, né? Olha, Siqueira, provavelmente sim. Esse é um fenômeno que não ficou restrito só a São Paulo. É mais um daqueles efeitos do fique em casa, economia, a gente vê depois. Muita gente realmente passando por necessidade, acabando indo morar nas ruas. A situação piora quando parlamentares tentam colocar adiante políticas como flexibilização de acesso a drogas, legalização. Isso tudo daí piora. E é lamentável, mas eu também tive recentemente nos Estados Unidos, eu vi ali, principalmente na Califórnia, que realmente lá também cresceu muito a população de rua. É lamentável. O governo Bolsonaro tem feito a sua parte. Ele tem mais do que dobrado aí o número de vagas para a recuperação de dependentes químicos. E na pasta da ministra Damares tem lá o Eduardo Cabral que faz esse trabalho. Então, na medida do possível, a gente tenta fazer, colocar adiante campanhas contra acesso a drogas, que é um dos caminhos que leva as pessoas a irem para uma cracolândia, a ir morar na rua. Então, o que o governo tem feito? Bom, teu pai é o primeiro a questionar essa insegurança das urnas. E você vê só, Siqueira, se acusam ele de tudo, inclusive de ditador, né? É o primeiro ditador que eu vejo que quer mais transparência na eleição. E normalmente é o contrário, né? O ditador quer justamente a não transparência na eleição. E aí depois fala, mas ele ganhou com esse sistema, como é que ele está contestando o sistema que deu a vitória a ele? Ora, pensa o contrário. Se ele tivesse perdido, e eu falo o quê? Está vendo, ó, mal perdedor. Não está reconhecendo a derrota dele e está acusando a urna eletrônica. Desculpa, me perdoe. Na hora, aquela maquininha, ela não emite na hora a quantidade de votos computados naquela escola, naquele centro de votação. Ela não computa na hora, imediatamente vai para a parede dizendo, olha, aqui Bolsonaro teve 100 votos, Radar teve 17, teve 15. Não é assim? Mas e como é que a gente garante que isso foi contado lá em Brasília? É complicado. Eu digo assim, tem uma soma lá. E quem garante que todas as pessoas que entraram ali, aquele resultado é fidedigno? É complicado, Siqueira. O Paraguai acabou de fazer uma urna eletrônica que tem o voto impresso. Mas Paraguai, me desculpa. Vai, é, 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 é. Está na nossa frente. É bem o que dizer, vamos tomar um uísque, vamos tomar um uísque com vocês do Paraguai. Não é a mesma coisa, não é dor de cabeça do inferno, não é dor de cabeça, né? Então vamos para Portugal, então, que foi elogiado pelo TSE, tudo no papel. Só que, desde 96, Siqueira, quando começou a urna eletrônica, a gente perdeu o direito de acompanhar a contagem dos votos. Tinha fraude? Tinha. Mas era uma ou outra colar que o mesário estava contando, escondia o papelzinho do outro candidato, dava um jeito de tudo dele. Mas tinha quem visse a fraude. Hoje em dia não tem. É por isso que a gente diz, assim como eu não tenho como provar que houve a fraude, eles não têm como provar que não houve. E para piorar, sempre, verdadeira mentira, sempre diziam, inclusive o presidente do TSE, o ministro Barroso, que o sistema do TSE era inviolável. Aí me aparece o inquérito da Polícia Federal com um burocrata do próprio Tribunal Superior Eleitoral dizendo que teve um hacker lá de abril de 2018 até novembro de 2018. Espera aí, deputado, me perdoe, foi no site do TSE, não foi na urna, deputado? Não, mas ele deu entrevista. Eu sou besta, mas sou doido, não estou velho, não estou velho, não estou doido, não sou assim também, não, eu não sou tão besta, não, não tenho formação nenhuma, mas não sou doido, não. Mas, deputado, visita à Amazônia foi boa, um presente para o povo da Amazônia, a cidade de Barcelos tinha esperança de ver esse aeroporto, lógico, é como o próprio ministro de Turismo, Gilson Machado, falou. O turismo verde, ele é crescente depois de tanta coisa ruim no planeta e o Amazonas merece, desde 2017, esperava por esse aeroporto e, graças a Deus, o presidente Jair Messias autorizou, o ministro cumpriu, o senhor também. Se quiser, deixa eu só dar aqui, ó, a César, né? O que é de César? O governador Wilson Lima também colocou ali quase metade da verba para essa obra do aeroporto ser concluída. Parabéns ao Wilson Lima, governador do Amazonas, e sabemos o trabalho dele. Eu não sei fazer o pedido para mim, eu gosto do pedido coletivo. Sabe por quê? Vocês estão aqui para resolver o problema do povo, vocês não se colocaram à disposição? Eu vou cobrar de quem? De vocês. Espero vê-los o mais rápido possível, trazendo mais benefícios para o nosso Amazonas, nosso querido Amazonas, e para Manaus. Tá bom? Obrigado. Gente, vamos seguir o programa. Obrigado. Obrigado.